Música Olá meus amigos do canal Jair Ação na Selva Olha, a gente está começando, já entrei em ação Pessoal, já é noite aqui Hoje a gente veio atrás do mocego Mas você, espera aí O mocego é da noite e vai cair, será? A gente vai fazer um teste aqui E a gente vai ver se ele cai Ou o mocego cai na assaprão Pessoal, vê só aqui Mostra aqui embaixo Vamos pessoal Olha É porque tem mocego Que chupa sangue Tem mocego que come frutas E tem mocego Que também come alguns insetos Quando não tem nada, sabe pessoal? Esse pomão não tem sapotifo, muita fruta Mas hoje eu vou botar para ele aqui Um pedacinho de mamão O mamão aqui dentro é Essa assaprão aqui É bastante boa E a gente vai ver se pega um mocego hoje Para você ver na assaprão Mas como aqui O mocego, pessoal Ele é muito rápido, ok? Mas aqui não tem rapidez Ele pode ser rápido como for Mas essa assaprão aqui, pessoal É muito mais rápido do que ele Ele pode vir voando, pessoal E depois que ela encaixar aqui Que a gente fizer aqui assim mesmo Depois que ela encaixar aqui, olha Parece que ela tem uma automática aqui Ela tocou e vai ser rápido Vai ser muito rápido Porque o mocego Se brincar, ele é mais rápido até Do que o passarinho Então, pessoal Aí eu já coloquei um pedaço de mamão ali Como vocês viram Olha, pessoal Essa bananinha é a maçã, viu? Essa é a original aí Banana gostosa, pessoal Se eu pudesse, para todos os inscritos Todos os meus amigos E todas as minhas amigas Eu mandava uma Uma palminha de banana dessa maçã Para nossos amigos aí Nossas amigas Que nos curta, nos honra Deixar seu like Se você ainda é inscrito ainda Não esqueça aí Deixar seu like Se inscrever no canal, ok? Então, pessoal Vou botar aqui Uma maçã lá É banana maçã o nome dela Olha que gostoso, pessoal Essa daqui A casquinha da pele dela É bem fina, né? Saborosa, olha Já pensou, Leandro Do canal Não dá a sua natureza, hein? Aqui, ó Ai, que cheiro É um cheiro de maçã, pessoal Aí, aqui tem um pé aqui Tem um bastão Tem uns pés de banana aqui Então, aí vai fazer um teste aqui Com o mocego, pessoal Vamos ver aqui Eu vou colocar aqui, ó Vou arrumar ela Pronto, pessoal Tá armado Pessoal, eu quero que vocês Vocês observem bem Porque quando ele vinha Ele é muito rápido, ok? Ele é muito rápido Mas só que essa pronta aqui Ela é mais rápida Do que ele ainda Quer dizer Ele é mais ligeiro Do que um passarinho Como eu contei ainda agora, né? Mas vamos ver aí Eu vou subir aqui em cima Vou subir aqui na escada Nessa escada aqui, ó Dá pra mostrar aqui E o mocego O mocego é da noite Não é do dia, né? Mas a gente vai fazer um vídeo top Pra vocês aí Não judiando com o bichinho, ok? A gente vai fazer só pra Pra ver se ele cai mesmo E pra mostrar pra vocês Só que a gente vai botar O farol do celular aqui Próximo Porque ele não gosta de claridão Mas vamos ver se ele cai Se ele cair aí Se ele cair aí Aí a gente curte aí Nós tudinho curte junto aí E aquele abração Pra todos vocês aí Que vão curtir esse vídeo E daqui a pouco A gente volta com vocês Ok? A gente vai botar ali Tá certo? Tchau 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 Então pessoal Como vocês curtiram aí Rapaz, vocês viram A rapidez dele Quando chegou assim Foi chegar dentro Aça pra um Bateu na hora A gente queria fazer esse vídeo aí Pessoal Pra mostrar pra vocês aí Só que a gente Como vocês sabem O morcego é da noite, né? Ele não gosta Muito do claridão Então eu resolvi fazer esse vídeo Pra vocês aí No açaprão Mas só pra mostrar pra vocês Pessoal Aí a gente vai soltar ele Ele tem a cara de um rato Pessoal Tá vendo pessoal? Tem um ratinho, né? E a maioria deles Pessoal Come frutas Come frutas Como eu botei aqui Mamão Banana Aqui pra atraí-la E tem umas espécies aí Que bebe sangue Né? Toma sangue Ele pega Nos boi Nos cavalos Aqui mais ou menos No pescoço Aqui mais ou menos No pescoço Assim pessoal E começa a abanar Tipo Anestegiando Como se fosse uma anestesia Sabe? Porque ele fica abanando Com as asas Que o animal Nem percebe muito Quando a gente vê No dia seguinte Ele tá aqui Ensanguentado Derramando sangue Pronto Porque foi o morcego E outra Se ele morder E picar a pessoa Também É perigoso Porque ele pode passar Várias Vários tipos de doenças Né? Então pessoal A gente resolveu fazer Esse vídeo aqui Pra mostrar A gente botou A luz do celular Porque de dia Não pega E a gente Teve que ligar Né? Deixar ligado E mesmo assim Ele veio Ele tava com fome Atraído pela fruta O morcego Né? Pessoal Ele vive Em caverna Também vive Em lugares De telhado De prédio Que é Onde tem lugar escuro Né? Ele gosta do escuro Também ele fica Também naqueles Pés de coco Quando a espalhar O pessoal não limpa Que aí aquela espalha seca Ele fica também De baixo E assim E ele fica também Pessoal De cabeça pra baixo Ele não dorme Né? Ele só dorme De cabeça pra baixo É um dos 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 Rept Né? Que eu conheço Que dorme de cabeça pra baixo Como tem Ele E o morcego Ele é muito famoso Né? Que tem o Tem o filme do Batman O Robin Né? Que vem através Do Foi a criação Através do morcego Também tem o Vampiro Né? Que morde E chupa o pescoço Da pessoa Aquele filme também Do vampiro Então tá aí pessoal Vocês curtiram aí Vocês deixam comentários aí Pessoal A gente só pegou ele aqui Pra mostrar Um pouco pra vocês Não foi pra judiar Com ele Ok? Foi pra mostrar Pra ver se ele Porque de dia Ele não cai Ok? Ele só cai Se for assim a noite Olha lá O rostinho dele Olha o olhinho dele Parece um A orelhinha dele Pessoal Um ratinho Né? Olha o Focinhozinho dele Tá aí As asinhas dele Aqui Então tá aí Meus amigos Contemos um pouco Do Morcego O morcego Tem quase todo Tem território Terrestre Tem morcego Ok? Não só no Brasil Como em todos os países O que vocês acharam Meus amigos Vocês deixam comentários A gente quer deixar Um abraço aí Pra Laura e Marli É de Gajo Seara De Colantino Espírito Santo Também temos Leandro Do canal Nordeste Pra Natureza Pessoal É um pessoal Que sempre Tá nos honrando Assim que chega O Youtube Mostra O nosso vídeo Lá Os inscritos Aí ele é um dos primeiros A comentar Pessoal Mas a gente agradece A todos os inscritos Aí E você que não é inscrito Ainda Não esqueça aí Deixar seu like Inscrever-se no canal E ativar o sininho Aí pra receber a notificação Do próximo vídeo Desenhação E equipe Pessoal Ok Que pode vir Uma novidade Aí pra vocês Pronto Vamos Foca nele Aqui Foca nele Aqui Nele Aqui Vamos ver Se a gente pega Aqui pessoal Porque a noite A gente podia Deixar pro outro dia Deixa eu prender Aqui Prendi aqui Quem tu tá pensando Que ainda tá preso Pessoal Vamos fazer a soltura Dele Pra vocês curtirem Na íntegra aí Aí Tá mostrando ele aí Na íntegra aí Tem um Vamos ver aqui Não vai dar pra pegar Bem Porque tá noite pessoal Mas bota pra cá Câmera Pega ele aqui Que é melhor Bem juntinho dele Assim Aqui Pegando aqui Ó Ele vai voar Ó Tá na hora De ir pra casa Vamos embora Ele tá pensando Que ainda tá doido Pessoal Ele tá Mas eu vou ir aqui Ó Aqui ó Vamos embora Vamos Bora Bora É que nem um ratinho Ele anda Opa Ele abriu as asas O vampiro O Drácula O Batman E o Robin Ele abriu as asas Aqui Mostra ele pra ver as asas Aberta Aí pessoal Ele é bastante grande É porque ele tava com asas Fechadas Mas ele é grande Ele é graúdo Vamos ver um bom pra casa Que já vai chover aqui A chovadinha Bora Bora Foi a hora Foi a hora Opa Ó Ele tá Tá acanhado pra voar Uau Uau Então pessoal A gente só fizemos essa demonstração aqui Pra gente mostrar a vocês aí Mais uma novidade de Israel e a sua equipe Ok Só pra mostrar um pouco E contar a vida Do morcego pra vocês As fio um pouco Que eu expliquei pra vocês aí Né Eu acho que foi o bastante aí Então Salvemos o bichinho Só mostramos pra ver se ele ia cair E ele caiu O vídeo foi top Deixe seu like Deixe comentário Se você gosta desse conteúdo A gente agradece a vocês Em todo o Brasil Aquele abraço Até o próximo vídeo